Ooooooooooo MJSP Diga quem escreve seu texto? Bem eu só sei contar até 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Então vamos! 1, 2, 3, 2, 3, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 3 1, 2, 3, 3 1, 2, 3 Fica de pica de pica de 4 3, 3, 3, 3, 3, 3 Um, dois, três, 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 três E as novinha vai Fica de fica de fica de quatro Fica de fica de fica de quatro Eu vou tirar os classes